Tive afastado das obras por um tempinho, por um mês que eu adoeci, tive uma anemia brava sem vitamina no corpo e sem ferro também no sangue, sem vitamina e sem ferro no sangue. Tô voltando devagarinho a trabalhar, até eu tô um pouquinho melhor. Eu comecei esse pisinho, só que é um piso sobre piso, pela parte lá eu fiz um contrapiso aqui, só que isso aqui tudo é deitado, meio estranho, fora de plumas, parede fora da esquadra, que nem da graveira. E aí deu grossinho, como é normal, piso sobre piso, e ele vai morrer agora aqui, cheguei aqui nessa parte que ele morre, parei agora, pelo outro, que bem aqui ele vai dar 72 por 72.